Amor e cuidado é tudo o que seu filho precisa. Ao descobrir a gravidez, procure uma unidade básica de saúde e comece o seu pré-natal. Eu espero que a Melissa, quando nasça, tenha uma saúde perfeita. Que eu tomei todos os cuidados, né? Eu não fumei, eu fiz o meu pré-natal como tinha que ser. Cuide bem da sua gestação. É de graça. Programa Mãe Pelotense. Melhorias na atenção básica. Prefeitura de Pelotas. Legenda Adriana Zanotto